DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Primeiramente, guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem ritma Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem platéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral E eu só com um beijo Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações Discutando quem é o mais forte Com o meu beijo Como se duas facas se riscassem Procurando um corte São dois corações, escutando quem é o mais forte Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar E por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Segura! Vamos relembrar, vamos relembrar, vamos relembrar Sucesso, pá! Saxo! Sofre, tua dor, resignadamente Sofre, como eu sofri por ti também Sofre, e a dor vai ensinando a gente Amar, e o dia que ele vem Amei, como ninguém te amou, querida Vendi o mesmo gesto, adorei Esquecido da própria vida Minha filha, mandaço em troca Eu não esqueci Das rosas, das orquídeas E das violetas que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que tu vivias Tu deixaste que murchasse minhas flores Meu buquê de fantasia E agora Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que te fiz Perdoa e serás feliz Sofre, tua dor, resignadamente Sofre, como eu sofri por ti também Sofre, e a dor vai ensinando a gente Amar, e o dia que ele vem Amei, como ninguém te amou, querida Vendi o mesmo gesto, adorei Esquecido da própria vida Minha filha, mandaço em troca Eu não esqueci Das rosas, das orquídeas E das violetas que eu dava a ti Distraída no ambiente luxuoso Em que tu vivias Tu deixaste que murchasse minhas flores Meu buquê de fantasia E agora Que adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que te fiz Perdoa e serás feliz 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 A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Segura! A partir de hoje Eu vou tirar você do cabaré Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Arrua as suas malas Que eu vim pra tirar você de vez daqui Vista a sua roupa Vista sua roupa A partir de hoje A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje Tu não é mais a barriga Você vai ser a mulher da minha vida Meu parceiro Francisco Barbieri Imperador Tamo junto meu rei Tá revirando minhas coisas Lançando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Mas e ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso tanto te dizer Eu tô com amor Com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver? Por que você não vem aqui me ver? Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com a puta Com a puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado Quem você escuta Eu tô com a puta Traçar meu parceiro Henrique Escapamento Gol, espanca Com a gente aí Tamo junto Alô galera da Radiola Jamaica do Som Meu parceiro DJ Malandrinho Tamo junto Segundo Que você vai Eu vou rocha ao vivo Oh, Letícia Por que tu foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Fá com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Com a moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele modo ataxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele modo ataxista? Letícia, Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Fora meu parceiro Eduardo Fora Adriana Galera de Goiânia com a gente aí Segura que cê faz opa Por que tu foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Fá com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Com a moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele modo ataxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele modo ataxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Passar meu parceiro Henrique Escapamento Boa Espanca com a gente aí Tamo junto Segura que cê apanha no Arrocha Vé, se bora Meu parceiro João Vitor Fricorif que sai com a nova vitória Bora Remy, bora Fran Meu parceiro Neto no Salão Real No Marachal, Castelo Branco Meu parceiro Mano Brown MWD Modas Lá em Palmas, Socate É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei no seu cangote É errado, mas é gostoso, ela tá me deixando louco Ela tem namorado, mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha, que ela vem me ver, atrás de prazer A raiva e o estresse, comigo ela esquece Imagina, se ele soubesse, que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina, se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina, se ele soubesse, que sou eu quem tô tirando o seu estresse Imagina, se ele descobre, a marquinha que eu deixei no seu cangote Já sabe, meu parceiro Henrique Escapamento, Morro Espanca com a gente aí, tamo junto Alô galera da Radiola, Jampaica do Som, meu parceiro DJ Malandrinho, tamo junto Bora meu parceiro Eduardo, bora Adriana, galera lá de Goiânia com a gente Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Eu fingiria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não busquei, não hesitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Meu parceiro Neto, do Salão Real da Marechal do Marcelo Branco Tamo junto, meu rei Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu negaria Eu fingiria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço Tira minha roupa com seus olhos, me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não busquei, não hesitei Esse amor natural nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, és minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Pra saber o parceiro Henrique Escapamento Corro Espanca com a gente aí, tamo junto Cê tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Indo só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Indo só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou A gente faz amor Vindo só para a sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Você tá achando que vai, vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Eu ainda tô aí Dentro do seu coração As fotos que você não apagou A legenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não for eu Se não for eu vai ser quem O amor Meu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor Meu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor De Deus Meu parceiro de Ney Vai contra os meus amigos E cara nova Tamo junto Galera do Residencial São Pedro Galera de Codó Maranhão Tamo junto Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração As fotos que você não apagou A legenda que falava de amor Escuta o seu coração por favor Se não for eu vai ser quem O amor Meu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu vai ser quem O amor Meu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Teve Meu parceiro Francisco Barbearia Imperador Amelio Nicodó Mano Brau MWD Modas Vai palmas Tocantins Tamo junto Passar meu parceiro Henrique Escapamento Morro Espanca com a gente Tamo junto Tocantins 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 Som E você já saiu pra rua E beijou Uma ou duas Paul Que deve tá fazendo mesmo Com raiva de galho mesmo quelπο E tá procurando se acalmar E um beijo alheio Hoje eu acordei com minha cabeça no lugar Foi quando eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem numa discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem numa discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com minha cabeça no lugar Foi quando eu descobri que você tava lá Eu vou brigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem numa discussão Mas eu não, eu não tava defilando não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve foi solterada, teve tudo que tem numa discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Passar meu parceiro Henrique Escapamento Vou espanca com a GG, tamo junto Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Com olhos, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante ou amigo? O que vale é que aqui na cama Só melhor ver solta, deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante ou amigo? O que vale é que aqui na cama Só melhor ver solta, deitada comigo Hoje me disseram que cê beija bem Eu sei Eu sei, ontem à noite eu que te beijei Falaram bem do cheiro do seu corpo Com olhos, esse perfume foi eu quem te dei E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando Daqui a pouco o sol vai nascer Eu tô querendo o melhor de você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Oh amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Segura que cê vai, opa Chama mais sucesso Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando por você Ele chama seu nome De noite e de dia A ti descompassado Numa arritmia Bora meu parceiro Felipe Cachacinha O sem sossego da BR Segura Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando por você Ele chama seu nome De noite e de dia A ti descompassado Numa arritmia Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando por você Ele chama seu nome De noite e de dia A ti descompassado Numa arritmia Música Música Bora mais sucesso Segura Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana O meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Daquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Vem ser a minha semana O meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Daquela parte que diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana O meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Daquela parte que diz Eu te amo 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 Vem ser a minha semana O meu fim de semana O meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Daquela parte que diz Eu te amo 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 Era madrugada Fui te procurar Te vi na esquina Na mesa de um bar Estava acompanhada De outra pessoa Quando te vi Não pude acreditar Que meu coração Começou a chorar Vi que meu grande amor Já tem outra pessoa E vi que meu grande amor Já tem outra pessoa Ai, ai, agora o que fazer pra te reconquistar Agora que tem outro aí no meu lugar É muita sofrência, bebê, e chorar Ai, 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 agora o que fazer pra te reconquistar Agora que tem outro aí no meu lugar É muita sofrência, bebê, e chorar É muita sofrência, bebê, e chorar Fiquei desesperado Coração chorando Que ver meu grande amor Com o outro se beijando Maltrata demais Esse meu coração Maltrata demais Esse meu coração Botei a mão no rosto Sem o que fazer Na hora veio a vontade de beber Afogar as mágoas Do meu coração Ai, ai, agora o que fazer pra te reconquistar Agora que tem outro aí no meu lugar É muita sofrência, bebê, e chorar Ai, ai, agora o que fazer pra te reconquistar Agora que tem outro aí no meu lugar É muita sofrência, bebê, e chorar É muita sofrência, bebê, e chorar É muita sofrência, bebê, e chorar